Música Subindo em costa, em Penha Garcia, lá quase no alto, encontramos um vetuste espaço que acolhe o caminhante para um tempo de conversa e de descanso. É a Fragua Galeria Bar, o local para uma bebida refrescante, um petisco regional e a magia para sossegar o corpo e inquietar os olhos na apreciação da rusticidade do espaço. A Fragua Galeria Bar está renovada e está sempre em alta, na medida em que, neste momento, a Fragua Galeria Bar é um bar com história. E é um bar com história porquê? Porque aqui, ao longo de muitos anos, desde o século XIX, que funcionou uma fragua, uma forja, em que o testemunho vivo dessa parte histórica é o FOL que ainda aqui está e o FOL que se encontra em plenas funções, que tem ali o carimbo do seu fabrico de 1851. Esteve sempre a funcionar naquele local. Foi restaurado, foi arranjado, e felizmente que ainda hoje ele trabalha para que nós possamos mostrar a quem vem aqui à Fragua como é que era antigamente o apoio à agricultura da época destas oficinas, porque aqui se fabricava tudo o que era ferro para a agricultura, desde as enxadas, desde as relhas, desde os canelos para as vacas, desde as ferraduras para os cavalos e para os burros e para os machos, era aqui tudo feito. Nós tentámos dar a este espaço, como eu lhe disse, um bar com história, que tem a história da Fragua, demos-lhe o nome de galeria porque nós temos aqui pontualmente algumas exposições e brevemente ainda durante este mês de junho iremos ter aqui uma exposição que será inaugurada com quadros de fotografias antigas de Penha Garcia dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, para que aqueles que ainda vêm à sua terra e que aqui possam reviver o passado e ver como é que antigamente havia determinadas ruas, como é que havia determinadas casas, a evolução que elas tiveram e não só, iremos ter serões temáticos inerentes a tudo aquilo que se passou na freguesia ao longo da história, em que numa semana teremos um orador que falará da maneira como é que foi destruída a igreja antiga e construída a nova igreja, falando não só destes tempos, mas falando das dificuldades, da maneira como ela foi construída, das pessoas que trabalharam lá, quem era, na altura não havia empreiteiros, quem eram os mestres das obras, quem é que se encarregava das obras, quem é que fazia o transporte das pedras de Monsanto para aqui da Cantaria, etc, etc. Portanto, vamos ter aqui serões interessantíssimos, virados para as pessoas que nessa altura visitam Penha Garcia e esperemos também aqueles que não tenham aquelas imagens ainda de Penha Garcia antiga, mesmo os mais novos, que possam vir assistir, porque esses mais novos muitas vezes pensam que aquilo que aqui está aconteceu só agora. Nós temos que dar este conhecimento às pessoas, mas para além disso temos uma esplanada magnífica em que nós na nossa esplanada também temos a possibilidade de ter uma exposição dos iconofósseis das trilobites, porque são abundantes e, como sabe, fazem parte do Geoparque Naturtejo, e nós temos a felicidade de ter aqui um conjunto de fósseis bem significativo da era do Paleozoico, com 600 milhões de anos, em que temos para oferecer aos visitantes que vierem a Penha Garcia e as pessoas que tiverem menos capacidade de se deslocarem, tiverem uma mobilidade reduzida, de vir até aqui à Galeria Bar, à Fragua Galeria Bar, à sua esplanada, em que possam realmente ver e apreciar os iconofósseis que aqui temos e, portanto, levam daqui uma informação devidamente pormenorizada. Mas quem vem à Fragua não vai sem provar coisas boas. Ora, evidentemente nós temos aqui umas iguarias que são da nossa região e nós tentámos aqui arranjar um prato significativo a que pomposamente lhe chamamos um nome elétrico, que é uma trifásica. Portanto, alguns poderão pensar é uma trifásica e depois isso não dá choque. Não, não dá choque porque nós arranjamos um neutro para essa trifásica. Eu mandei fazer os pratos com três divisórias em que cada uma das divisórias leva o queijo, o chouriço e o presunto, que é a iguaria aqui da nossa região e depois acompanhamos com o neutro, que é o pão. E, portanto, o pão não vai dar choque. E, portanto, é este prato maravilhoso que nós convidamos todos aqueles que gostam destas iguarias que venham até nós e que peçam uma trifásica na Fragua Galeria Bá. Mas depois da trifásica cai bem um doce e aqui abre tudo. Pois, evidentemente, sabe, é que temos aqui a felicidade de ter uma parceria com o Vítor André, que é um jovem que se dedicou à plantação do figo da Índia e também tem um trabalho juntamente com a esposa de investigação nesta área e aventuraram-se a fazer um doce que é espetacular, que é o chamado pastel de nata de figo da Índia sem ovos. A particularidade é ser sem ovos e o recheio ser feito do figo da Índia, o que quer dizer que é uma novidade e por aquilo que nós temos a informação daquilo que nos tem chegado dos nossos clientes e de quem leva daqui o pastel de nata de figo da Índia que querem e gostam e querem encomendar mais. E, portanto, dizer que nós tivemos uma parceria com o Vítor André, que muito agradecemos, e que quem quiser pastéis de nata de figo da Índia e vier a Penha Garcia deve contactar-nos e se nos contactar nós temos cá reservados pastéis de nata de figo da Índia para lhes oferecer, principalmente nos fins de semana, que é quando há mais movimento e quando as pessoas estão, mas em qualquer altura se descomunicarem com antecedência nós temos cá pastéis de nata de figo da Índia para dar aos nossos clientes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL